Tem 16 processos, 48.500, 22.30, 2.07.11, 38.57, 2.008, 32. Recurso administrativo interposto pelas centrais elétricas, salto-correntes limitada, em face do despacho 3.717, de 2012, da SGH, que selecionou para fim de análise e aprovação pela aplicação dos critérios de seleção estabelecidos pela resolução 398, de 2001, a revisão dos estudos de inventário hidrelétrico do Rio Correntes, do Bacia 71, no estado de Santa Catarina, apresentados pelo senhor José Antônio Arruda de Lima, diretor relator, doutor Romeu Donizete Fofino. A revisão dos estudos de inventário hidrelétrico do Rio Correntes foi desenvolvida por 13 concorrentes. A BE, Empresa de Estudos de Energia Etlimitada, Gaia Energia e Participações S.A., Centrais Elétricas, Salto-Corrente e o senhor José Antônio Arruda de Lima. Aqui, na verdade, tem quatro. Ah, tá. Não, dois é em consórcio, tá certo? Não tem isso. Em 21 de novembro de 2012, a SGH selecionou, por meio do despacho, 3.717, para fins de análise e aprovação, a revisão dos estudos de inventário hidrelétrico do Rio Correntes, apresentado pelo senhor José Antônio Arruda de Lima. Em 7 de dezembro de 2012, a SESC interpôs recursos quanto a referida decisão, questionando critérios adotados pela SGH para pontuação dos itens relacionados a... E aí relacionam vários, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete itens da análise que questiona esse recurso. Em 11 de abril de 2012, a SGH analisou os argumentos da recorrente por meio de nota técnica e decidiu manter integralmente sua decisão. É o relatório, Procuradoria? Não houve pedido de parecer à Procuradoria. Inicialmente, cumpre destacar que o recurso merece ser conhecido por ser tempestivo. Quanto ao mérito, passo a analisar, a seguir cada um dos requisitos apresentados pela recorrente. Aqui eu passo por cada um dos requisitos, que ele elencou lá, que ele sete, que eu não vou passar por um a um, porque, na verdade, no final, vamos ver que não é relevante essa questão. Mas, claro que, dado que está no recurso, o relatório enfrenta cada um deles, que é do perfil longitudinal da calha do rio, da cartografia, das investigações de campo, do dimensionamento do vertedouro, do meio socioeconômico, das alternativas de divisão de queda e da estimativa de custos. Então, cada um deles foi aqui enfrentado um a um. Mas eu passo lá para o item 29, depois, se for necessário, voltamos no detalhamento de cada um deles. O item 29, que é da seleção. Conforme abordado nos itens anteriores, faz-se necessário o ajuste na pontuação, porque, em função do que estou propondo, reconhecer algum daqueles pontos lá que ele questiona, do tópico relativo aos estudos cartográficos, sendo que, com relação aos demais itens, as notas atribuídas estão adequadamente, devem ser adequadas e devem ser mantidas. Então, faz-se necessário o ajuste na pontuação do tópico relativo aos estudos cartográficos. Todos os demais, o entendimento é que não procede das alegações da recorrente. Cabe ainda destacar que a SGH verificou que, ao transpor originalmente a pontuação do quesito meios físicos e bióticos para o quadro extrato da avaliação comparativa, as notas das empresas SESC e BE Gaia haviam sido majoradas, e a nota do Sr. José Lima reduzida, devendo assim tal equívoco, que foi um erro de transposição, corrigido. Após tais ajustes, aquele que não mérito está se reconhecendo e correção dessa falha, a pontuação final é apresentada no quadro a seguir, mantendo-se como estudo selecionado aquele apresentado pelo Sr. José Luiz. E aí está a pontuação já depois de incorporar dessas duas correções. Quer dizer, 69,5 para o SESC, Sr. José Luiz 83, e a BE Barra Gaia 69,5. Ou seja, o Sr. José Luiz permanece aqui com a pontuação bem acima dos demais. Então, do exposto do que consta do processo, voto por conhecer e dar provimento parcial ao recurso administrativo interposto pela empresa Centrais Elétricas Santa Correntes, Salto Corrente Limitada, em face do despacho 3.717-2012, emitido pela SGH, no sentido de alterar a pontuação do item mapeamento cartográfico, mas mantendo a seleção para fim de análise e aprovação pela aplicação dos critérios de seleção estabelecido pela Resolução 398-2001, da Revisão dos Estudos de Inventário Hidrelétrico do Rio Correntes, o Bacia 71, no Estado de Santa Catarina, apresentado pelo Sr. José Antônio Arruda de Lima. Eu voto em discussão. Meu, deixa eu ver se eu compreendi aqui. Nós estamos tratando de uma disputa de três inventários. Então, o ANEL tem uma resolução que dirime como que se deve fazer análise de disputa de inventário. E teve um dos três que teve uma pontuação bem superior aos outros dois. Aí foi decidido pela área técnica, e um dos dois que não tiveram seus estudos selecionados, entrou com recurso, a gente está acatando o recurso, fazendo reajuste nessa pontuação, mas como o primeiro teve uma pontuação muito maior, mesmo com a redução, se preserva a seleção. Verdade. Apenas um detalhe, que na verdade ele elencou sete itens que ele questionava a análise da área, apenas num deles eu estou propondo aqui reconhecer o argumento dele, e isso leva a um recálculo, além daquela correção no erro material que eu me referi. Então, mesmo depois dessa consideração, essa pontuação que está aí no item 31, que é a final depois de incorporado isso, ainda o senhor José Lima, que foi o que foi selecionado, permanece com a pontuação bem acima. Portanto, no que seria a pretensão do recorrente de ver uma modificação nessa classificação, não foi possível, porque a alteração na pontuação foi insuficiente para modificar esse estado aí. É isso mesmo. Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Então, proclamo que a diretoria decidiu por conhecer e dar provimento parcial ao recurso à administrativa interposto, mas mantendo a seleção na forma relatada por mim. Próximo item. E aí E aí Obrigado.